Quando você passa a conhecer melhor a sua terra, você fica mais apaixonado por ela. Então eu creio que muitas crianças aqui, muitos jovens, vão ficar mais apaixonados pela Paraíba e vão poder bater no peito e dizer que são paraibanos, ter orgulho da sua terra, porque eles estão se enriquecendo do que tem de melhor aqui no nosso estado. Esse tipo de atividade que é programada pela escola tem um benefício incalculável, no sentido em que a criança é obrigada a ter a criatividade despertada para escolher o tema, para desenvolver o tema, inclusive não só em artes, como em ciência, matemática e outras áreas do conhecimento. Então eu considero que essa feira do brainstorming não tem igual em escola alguma que eu tenha visitado. A brainstorming é muito legal e eu gostei muito desse dia.